Fala, galera! Beleza? Juntos do Beijo na Peinária trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, pessoal, eu vou estar falando pra vocês a respeito de um vazamento que basicamente confirma que o nosso próximo Battlefield vai ser o Bad Company 3. Eu vou estar resumindo mais ou menos aí o que temos até agora de informação pra vocês. E depois vamos comentar sobre um pouco mais aí do Bad Company 3, o que eu acho, como que vai ser pra comunidade isso, se eu acho que é bacana ou não, beleza? E antes até de começar, eu quero pedir pra você me seguir no meu Instagram, que é uma das redes sociais que eu mais tô utilizando no momento. Eu tô pra investir num melhor celular aí pra poder fazer stories com melhor qualidade e tal, e poder focar um pouco mais aí pra crescer essa rede social. Então eu preciso do seu apoio nisso aí, beleza? Me segue lá, não custa nada, arroba JB Sniper Oficial, com certeza você vai gostar. Tem algumas fotos exclusivas de alguns eventos, como por exemplo, quando eu fui dublar o Battlefield 5. Enfim, muita coisa bacana, com certeza vale a pena você seguir lá se você é fã do canal. Então vamos lá, Battlefield Bad Company 3. O que a gente tem de confirmado até agora? Nada. Tudo não passa de rumor, só que, prestem muita atenção, são rumores extremamente confiáveis. Muitas pessoas já estão basicamente aceitando o fato de que o próximo Battlefield vai ser o Bad Company 3, mas tenham em mente, eu não tenho informação nenhuma da DICE e da EA, eles não me falaram nada, eu tenho contato com eles sim, mas isso aqui é uma informação toda, totalmente não oficial. Não foram eles que me falaram, ó, JB vai ser Bad Company, nada disso. Então tem que deixar claro também, porque daqui a pouco as pessoas vão pensar que, ah, JB tem informação, ele sabe, que, ah, então não, não é isso. Então basicamente, galera, todo esse rumor surgiu de um post de dezembro de 2018. E nesse post, basicamente, o cara que vazou essas informações, ele dizia que ele trabalhava, tava trabalhando no próximo PlayStation 5, deu várias informações sobre o PlayStation 5 novo, a questão do VR, o 8K, especificações do PS5. E nesse mesmo post, ele fala alguns jogos que já estão confirmados, né, que estão trabalhando, para esse PS5. E num desses jogos, ele cita o Bad Company 3. Ele cita também, por exemplo, o novo Assassin's Creed, ele cita até, se eu não me engano, GTA 6, tá ligado? Só que tudo meio que de uma maneira, meio que assim, ah, talvez, talvez. Mas o Bad Company não, ele bota assim, Battlefield Bad Company 3, perfeitamente. E aí você me diz, tá, mas é um cara que fez um post em dezembro de 2018, tipo, grandes coisas. Que tipo de credibilidade esse cara tem? Por que você tá acreditando nele? Por que aí que tá, galera? O PlayStation 5, ele foi anunciado há pouco tempo agora, eu acho que em dois meses, nem isso se bobear, não sei quanto tempo tem, que ele foi anunciado oficialmente. E muitas das informações que esse cara colocou nesse post eram verídicas, como, por exemplo, esse negócio do 8K, é a verdade, realmente... Como que ele já sabia disso lá em 2018? Especificações técnicas, como, por exemplo, vai ter retrocompatibilidade? Full retrocompatibilidade... Retrocompatibilidade completa. Ele colocou também nesse post, ele fala que o HD vai ser de 2 Teras e tal. Ele explica, ele fala muita coisa nesse post, que é de 2018, que de fato ele acertou tudo, cara. Então, das duas, uma, ou ele fez, assim, um post extremamente, assim, nossa, vou especular um monte de coisa e vou acertar tudo, e aí com isso eu vou colocar alguns joguinhos aqui pra deixar a galera doida. Ou, de fato, esse cara, de fato, ele trabalhou lá e esse vazamento dele é verídico. Até a data de lançamento, ele diz que vai ser em março de 2020, ou novembro de 2020, não está confirmado. Ele diz assim, então, tipo assim, o cara sabia muita coisa, muita probabilidade bacana e, enfim... Resumindo tudo, ele fez um post em 2018, dezembro, um post. Ele acertou praticamente tudo, acertou, né? Cara, ele foi muito preciso em algumas coisas e que, de fato, foram anunciadas para o Playstation 5. Então, o que a gente estima? A gente estima que esse cara, de fato, ele tinha essas informações sobre o Playstation 5. Então, mais uma vez, ele fez o post em dezembro de 2018, ele acertou um monte de coisa, e nesse post, ele também falou que ia ter o Battlefield Bad Company 3 para esse novo Playstation 5. Em outras palavras, é daí que começou a surgir esse rumor. Então, em outras palavras, você decide se você acredita ou não nesse leak. Essas são as informações. Ele fez esse post em 2018 e ele acertou em um monte de coisa, e aí a gente só vai saber se ele acertou mesmo no Battlefield e quando lançar. Se lançar, né? Se não lançar, ele errou, então. E aí, pode ser que ele tenha acertado tudo. De fato, ele tem uma ótima informação e tal, mas sobre o Battlefield, ele não acertou, talvez. Não tem como saber. Mas a questão é que, e se? A gente tem uma grande chance de ter um Bad Company 3, se você parar pra pensar. Muitas pessoas gostavam muito do Bad Company. Foi um jogo que fez um certo sucesso, não foi aquele jogo que vendeu tanto, assim. Ele não foi um jogo que impulsionou tanto, assim, a franquia pro sucesso. Mas é um jogo que a galera tem muito carinho, gosta muito, diz que é um dos melhores Battlefields que já existiu. Eu já vi muita gente falando isso, principalmente pra Grass Free Con. Mas, enfim. E se vier, então, um Bad Company 3? O que eu acho disso? O que eu acho disso, comparando aí com a comunidade? Que a comunidade vai gostar? Não vai? Eu acho o seguinte, galera. Eu acho que boa parte da comunidade ama a guerra antiga. Assim como uma boa parte da comunidade também ama a guerra moderna. Infelizmente, isso é um fato. A comunidade tá mais dividida do que nunca. Eu já vi de comunidades muito divididas, desde que eu comecei a jogar. Desde o Battlefield 2, eu lembro que a comunidade se dividiu muito pro pessoal que migrou pro Bad Company. Depois veio o Battlefield 3. A comunidade continuou dividida, gente que migrou pro Battlefield 3. Enquanto a galera queria continuar no BF2, queria continuar no Bad Company 2. Um jogo sempre tinha uma comunidade maior e tal, mas, no final das contas, ela ia se dividindo aos poucos. Um, da galera que continuava no jogo antigo, da galera que migrava pro jogo novo. E a galera, claro, do jogo antigo criticava a galera do jogo novo, assim como a galera do jogo novo criticava. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que o que você vê hoje, da galera que reclama que o BF4 é o melhor jogo, e que o BF1 é lixo, o BF5 é lixo, enquanto a galerinha do BF5, do BF1 chama os outros de viúva. O que eu quero dizer pra vocês é que isso já existe há mais de 10 anos. Não é uma exclusividade do momento atual da franquia. Isso existe há décadas. Décadas não, há década. Só que eu nunca vi uma comunidade tão dividida nesse ponto. Por quê? Porque agora eles conseguiram fazer uma divisão de, tipo assim, até de... Uma divisão temporal. Ou seja, tem o cara que gosta de guerra moderna, equipamentos modernos, e tem o cara que gosta de guerra antiga, equipamentos antigos. Galera, mais uma vez eu falo. Sim, existe uma comunidade grande de jogadores de Battlefield 1, de Battlefield 5. Acredite, cara. E aí entra o grande problema de um Bad Company 3. Muitos aqui vão ficar extremamente felizes. Nossa, a guerra moderna de volta é a melhor coisa que pode acontecer pro Battlefield. Nossa, eu não acredito. Agora o Battlefield vai voltar a crescer. Agora o Battlefield vai voltar às raízes. Só que você não tá imaginando que também tem muita gente que vai ficar puto com isso. Tipo, porra, guerra moderna. Eu prefiro guerra antiga. Eu quero guerra antiga. E é por isso que eu acho que a comunidade se dividiu tanto, velho. Porque agora ferrou, velho. Agora ferrou. Se trouxer guerra moderna, vai ter muita gente descontente. Eu já cansei de falar com vocês. É a minha opinião. Acho o que quiser. Eu já cansei de tentar debater com os outros. Eu prefiro guerra moderna. Gosto do Battlefield 5, gosto do Battlefield 1. Mas prefiro guerra moderna. Sempre que eu falo isso, vem um ou outro que não entende nada. Que quer enfiar a opinião dele igual ela abaixo dos outros. Vem criticar. Ai, ai, ai. Gosto de guerra moderna. Criança. Não gosto de história. Enfim, meu brother. Se você é um desses, poupa teu tempo de comentar aqui que eu não vou dar atenção pra você. Você pode vir com um textão gigante que não importa. Eu prefiro guerra moderna. Eu gosto do Battlefield 5. Não gosto tanto do Battlefield 1, mas o Battlefield 5 eu curto. Mas prefiro um trilhão de vezes o Battlefield 4. Bota isso na sua cabeça. Não fica com raiva. Se você prefere, show, velho. Não tô querendo que você prefira o meu aqui. Assim como há 10 anos atrás, eu gostei muito do 1942. Mas o que me pegou pra franquia de jeito que fez eu montar um PC pra jogar foi o 2. O 1942 eu jogava em lan house. Era um jogo que eu curtia, bacaninha. Mas o que fez eu comprar um PC foi o Battlefield 2. Que era a guerra moderna, enquanto o 1942 era a guerra antiga. Então veja que não é o seu textão com um monte de argumento que vai mudar a minha opinião de 19 anos nessa franquia. Sei lá, 18? Faz as contas aí desde 2001. Enfim, galera. Chegando um pouco disso aí, vamos lá. Battlefield Bad Company 3. Se ele for mesmo como o Bad Company 2. Bad Company 2 tinha mapas pequenos. A gente tinha um Heavy Metal. A gente tinha outros mapas grandes também e tal. A Tacama Desert era decente e tal. Mas eram todos mapas assim que, na minha opinião, eles não te davam liberdade. Uma coisa é ter um mapa de tamanho grande, mas que você não tem liberdade pra jogar ali. Enfim, se o Bad Company 3 vier igual ao Bad Company 2, na teoria, o modo de jogo mais famoso, né? O que o galera vai mais curtir, vai ser o Rush. Pra quem não sabe, o Rush do Bad Company 2 era um modo de jogo espetacular, cara. Eu gostava muito do... Eu só jogava Rush no Bad Company 2. Você via aquelas transições de cenário. Você via que, tipo, você estava numa pasta e daqui a pouco você estava em um outro lugar totalmente diferente. Com um combate diferente e tal. Era bacana, cara. Você não se sentia no mesmo mapa do Conquest. No Conquest era um mapa e no Rush tinha muita coisa antes de chegar naquela parte. Então, se eles trabalhassem no Rush, fazendo umas pegadas dessas. Tipo assim, pô, um lugar totalmente novo. Você olha, cara, onde eu estou aqui? Que mapa é esse? Ué, esse mapa aqui nem conheço. Só parte aqui. Que parte é essa? Você vai ver, não. É porque é um bagulho específico do Rush. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo pequeno. Hainan Resort no BF4. Você conhece o mapa ali e tal. Só que no modo Rush, eles adicionam um porta-aviões ali no início e tal. Com uma ilhazinha, aquela ilhazinha no meio e tal. E você começa no porta-aviões. Então, tipo assim, é uma coisinha que você vê que você tem no Rush, mas que você não tem no Conquest. Então, é uma coisinha bem pequenininha. Você, no final de contas, está no mesmo lugar, no mesmo mapa. Só tem um porta-aviões. No Bad Company, não. No Bad Company 2, por exemplo, você começava em um lugar totalmente diferente no mapa. Um mapa novo, praticamente. E aí, você ia avançando aos pouquinhos. E quando você via, você chegava, finalmente, na parte ali do mapa, onde você estava acostumado a jogar o Conquest. E, às vezes, até avançava tanto que saía daquela parte, uma parte nova também depois. Em outras palavras, o Rush do Bad Company te dava a sensação de que você estava, por exemplo, no mapa Locker. Você começava numa montanha de neve, com combates na neve, cavernas de neve, não sei o quê, pá, pá, pá. Aquela trocação toda. Aí, vocês iam descendo a montanha, tá, tá, tá. E do nada, você chegava em Locker, um exemplo. E aí, você começava aquele combate intenso em Locker ali e tal. E, conforme você vai avançando, você sai de Locker e entra em outra parte. Tipo assim, pular, tal. E já é um mapa totalmente novo também de neve, um campo aberto de neve, talvez, com florestas, árvores na neve. Enfim, imagina isso. Seria o quê? Você pensaria, pô, mas tô no mapa Locker? Sim, mas o Locker, ele tá no meio. Enquanto pra trás tem mapa e pra frente tem mapa. No Battlefield 3, por exemplo, a gente tinha o mapa da Mavand Peak, que era exatamente assim. O mapa mesmo, no Conquest, era uma parte pequenininha ali do túnel, atrás do túnel, de um lado, atrás do túnel e do outro. Enquanto não, no Rush, você ia descer uma montanha, você matava os caras na base, descia mais a montanha, tinha uma outra base ali. Você pulava da base, dava aquele base de anti-épico, que todo mundo com certeza lembra. E aí sim, você chegava no Damage Peak, modo Conquest, que era aquela parte ali. Em Tiran, Highway também era assim, basicamente. Você começava uma montanha, ia descer na montanha, na noite ali, tal, 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 tirotei na noite, distraçante, voando, papapá, papapá. Descia tudo e chegava na Highway, né? No caso, na parte ali da rua, que era o mapa no Conquest. Então, isso aí é muito bacana. Isso dá uma imersão maior pra você ali na partida. Quando você joga pela primeira vez o mapa, você se sente muito fora. Você, caralho, cheguei aqui no mapa, Conquest, tal, é muito divertido. Isso dá uma dinâmica diferente pro jogo. E isso foi se perdendo com os tempos, entendeu? Tipo, Bad Company 2 a gente tinha, no BF3 eles diminuíram um pouquinho, mas também tinha algum mapa. No Battlefield 4, no máximo, adicionou um cargueiro ali, né? Um porta-aviões do Hainan. Não mudou o mapa em nada, enfim. Aos poucos foi se perdendo, foi mudando. Então, eu acho que eles poderiam dar um trabalho bacana aí, uma trabalhada bacana pro modo Rush do Bad Company 3, que com certeza ia bombar, a galera ia adorar, eu tenho certeza. Quem jogou Rush do Bad Company sabe que era foda. Talvez excluiu alguns problemas que pra mim tinha no Bad Company, que eles podiam melhorar. Por exemplo, a questão de você não poder deitar no Bad Company, você só podia abaixar, não sei se vocês sabem disso. Então, assim, a movimentação era um pouco mais travada, na minha opinião. Eu acho que, assim, Battlefield é um jogo que você tem que deitar, tem que rastejar, rolar, enfim. É ter movimentação bem livre, tá ligado? No Bad Company 3, na minha opinião, era muito travado. No Bad Company 2 era muito travado, você não podia nem deitar, né? É só abaixar. O Sniper, inclusive, no Bad Company 2 tinha Ghillie Suit, o Sniper no Bad Company 2. E no BF2 ele tinha Ghillie Suit, né? Inclusive, no Battlefield 2 era uma classe específica de Sniper, né? Não era o Recon, que é o reconhecimento mais Sniper. Quem sabe não volta isso, eu achava isso muito bacana, usar uma Ghillie Suit, poder se camuflar de Ghillie Suit. Era foda no BF2, por exemplo. No Bad Company, no entanto, você não podia nem deitar, né? Mas, pô, Ghillie Suit, pra quem não sabe, é aquela roupa de mato, tá ligado? Que os Sniperes usam. Você tinha isso no BF2 e no Bad Company 2 também tinha. No Bad Company 2 a gente tinha calibre 50, M95, assim como a gente também tinha no BF2. Que é uma Barret, pra quem não sabe, que era monstruosa, era a única arma do jogo que atravessava vidro no BF2. Enfim, tinha muita coisa bacana que pode voltar. Quem também não lembra daquele helicópterozinho que você pegava, pilotava, que eu esqueci até o nome dele, no Bad Company 2 já era OP, filhão. Que ele jogava uns mísseis e metralhadora, largava o dedo, então você... Era como se fosse um drone com metralhadora e míssel, que você matava muito com aquilo, velho. Quem também não lembra do saudoso morteiro do Sniper? Que o Sniper pegava uma posição, marcava com binóculo e... Bom, 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 bom. Mano, aquilo era OP, velho. Mas Gabu não chorava tanto praquilo. Então sim, tinha muita coisa bacana no game, muita coisa legal que pode voltar sim, na minha opinião. Eu acho que por mim, as coisas que eles deveriam fazer melhor ali, era trabalhar melhor os mapas do Conquest. Porque como eu falei, por mais que a gente tivesse mapas grandes como Heavy Metal, Atacama Desert, Mas tinha até outros, Atacama Desert tem tanto, mas tinha outros mapas grandes aqui, como eu vou lembrar o nome agora. Fizeram grandes, mas eles não te davam tanta liberdade, na minha opinião. Então eles podiam trabalhar melhor nos mapas do Conquest, focar muito no modo Rush, que é um modo muito divertido se eles souberem fazer uma parada bacana. Pra esses mapas assim, mais retão assim, pô, o modo Rush é um modo perfeito. O Conquest tem que ser um mapa mais... te dar mais liberdade. Então se eles fizeram esses dois pontos, que é focar nos mapas do Conquest ali, pra deixar eles mais dinâmicos, assim, maiores e tal. Se focar no modo Rush, pra deixar uma parada bacana, estilo Bad Company 2, cara bacana. Trazer alguns equipamentos de volta, que tinha no Bad Company 2, que a gente curtia bastante, que era muito bacana de utilizar. Melhorar coisas como movimentação, que eu acho que eles vão melhorar com certeza. Eu acho que esse jogo tem tudo pra dar certo, irmão. Tem tudo pra dar certo. Guerra Moderna eu vou curtir pra caramba, eu sei que vai ter uma boa parcela da comunidade que não vai curtir, eu entendo. Mas talvez aí vai vir a DLC também Vietnã, quem sabe que tinha DLC Vietnã. E aí dá uma recuada no tempo também, um pouquinho. Não tanto aquele passado, Guerra Antiga, mas aí a galera pode ser que goste também, não sei. Mas enfim, por favor, quero ver os comentários de vocês, o que vocês acham. Se é Guerra Moderna, você vai gostar ou você vai detestar, porque você é fã de Guerra Antiga? Se vier Guerra Moderna, você vai adorar porque você é fã de Guerra Moderna? Deixa nos comentários que eu quero saber. E não esquece de seguir o JB no Insta. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço e... Fui!